Música Como é que é pessoal? Mais um videozinho de Just Cause 3 Estamos aqui hoje para o episódio 5 5 pessoal Vamos lá pessoal Como vocês viram no episódio anterior Andamos a fazer merda E não fizemos a missão Mas isso nem interessa pessoal Eixa Começas-me também meu Eiii Mas bom pessoal Hoje vamos fazer a missão Muito rápida Fazemos mais qualquer coisa Você já sabe Pensei que a teu amigo e a ti os gostaria de saberlo Ei No final tu já disseste amigo Mas para onde tu Não Vamos lá ver o que a gente tem para fazer Vamos lá Não é ali É aqui Com a câmera Já está Agora aqui Vamos lá pessoal 2 km e tal 2 km e tal 3 km quase Vamos lá Eita Eita A sério A sério A sério Espera aí pessoal Para aqui Vamos aqui aos veículos Já me perdi Vamos lá Até aqui Helicóptero Vamos mudar a vir este Hehehehe Não vai para não-me sempre enganar Já está Não Não tenho de bandeira nenhuma com a inspeção Já estou aqui a darmos outra vez Infelizmente Hehehe Vem cá com a puta Começamos bem pessoal Vamos lá Entra Ah Estou bem difícil Isso é um bocadinho mais rápido pessoal Lá vamos nós 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 Vamos nós Lá vamos nós E aí vai eu. Eu curto mesmo o meu olho só de andar com estas asas. Tem que ser com calma. Se não é, já sabem que eu vou bater com os caras do chão. E para gajo. Já está a iniciar a missão. Acho que os login afinal estão a ser um bocadinho mais rápidos. É assim que eu preciso sempre estar devagarinho, estar leio e estar cois. Mas agora parece que estão um bocadinho mais rápidos. Continua a ser devorados. Já estão um bocadinho mais rápidos. E aí vai... O que é que se passa para? Se passa a ser tênis. E aí? Ah. E por ti é Raifel. Anos de planas. Hum. Hum. A nossa incapacidade para proteger Manéa era previsible. Será sencilla recapturarla. O que eu escolho, mano? Ah, não estou vendo o que é isso. Baf! O mundo que não conhece o alcance do meu poder Me oferece uma oportunidade para demonstrar-lo Talvez um pouco de motivação A cidade da costa do Porto Que arra E quando tente proteger esses insignificantes Mata a sua amigo Cada acción conlleva uma terrible reacción E as llamas de la revolución se volverán cenizas como algo que... Choro para ti faz a bifir tudo negativo Usa o que? Usa o que? Thanks A serio? A serio pessoal Thanks 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 A O 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 Mas eu não lhe esquecerei Os tanques são meus Vejam-lhe a atenção Se nos serviremos em bandeja Pedi-lhes perguntar Se a gente quer que vocês estejam É só assim para cá Mas e agora? Mas há um furete De onde? Já, já! Mas ainda não existe Mas ainda não existe A Música Vai para o outro lado Oito para de disparar contra mim Já foi E agora só tenho 3 mísseis Tengo problemas, cambio As fuerzas de Irabelo nos han acorralado Necessitamos tua ajuda Espera ai que estou um bocadinho ocupado Queres que te pegue um tiro? Seguro que si hijo de puta Espera ai que quero ser de munição Só um bocadinho É só calma Um bocadinho mano Estou lá calma Estou aqui um bocado ocupado Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas o que vocês querem para? Estou aqui Estou aqui Espera ai que preciso trocar Eu não sei Eu não sei Eu preciso de uma grana Estou aqui Estou aqui Uma grana Ah também é este Outro um Estou aqui o outro Mortaram todos Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estamos aqui Estamos aqui Abre a porta Então Está em cima Tu não sabes abrir a porta Oh pois Espera ai que queremos O que é que eu preciso fazer agora? O que é que eu preciso fazer agora? O que é que eu preciso fazer agora? Espera ai por mim mano Estou com o meu basto agora sim Espera ai por mim mano Tu sai da frente pois Tu também O que é que eles andam? Olha que lado esta aqui Ai jatui que faci Espera ai Pronto já esta Mas para ele andar Eu vou recarregar O que é que eles andam? O que é que eles andam? O que é que eles andam? Mais! Mais! Quero mais! Cala-te! Estou dando a tratar deles! Cala-te! Ah é para explodir! Agora já vai a ardena! É para o meu irmão! Ai! O que é isso? Se calhar agora já está melhor. Será? Sai daqui mano. Não vai ver nada daqui. Não esqueça para cima daqui. E fumo da nave. Sai daqui mano. Tu estás parvo aqui. Mas se calhar eu tenho que fazer assim. Ah já chegou. Já foste. Estava difícil pessoal. Isto não está nada fácil. Já está? Já está pessoal. Proeza desbloqueada e tudo. Estava difícil mesmo. Estava difícil. Estava semis. Uh, você quer que você esteja por causa? Unidades reunidos. Informe de violência em lá fora. Apareciste e pensei que... Costa del Porto foi alguma demaça. Pero... Ai! En el extremo sur de Soros. Los pocos que quedamos estamos escondidos. Está cansando de estar. Dimas aqui. Quiere hablar contigo. Não. Não quero trocar dama. Estou loucita do apoio do cara. Estou mais onde é que ele senta? Bom pessoal. A missão está feita. Espero que tenhamos estado. Acho que está feita. Espera aí. Já apareceu ali. Isto não tem para aqui mais nada. Não. Está aqui. Mas depois eu faço isso. Para a gente ter a nossa operação. Espero que tenham gostado pessoal. Agora é só destruir aqui este. Este menos. Estou só a matar aqui este. Oh! Espera aí. Isto também já foi. Não é manho. Bom pessoal. Espero que tenham gostado deste. Episódio. Episódio. Episódio 5 de Jessica House 3. Não se esqueçam de deixar um likezinho. Um favorito. Se gostarem muito. Um comentáriozinho. Pessoal. Eu agradeço. Se vocês façam comentáriozinho. Já vi algum feedback. Muito tanto gostei do vosso feedback pessoal. Não estava nada à espera. Mas. Muito tanto gostar pessoal. É isso aí pessoal. Vamos lá apoiar esta sériezinha épica pessoal. Vamos só. É tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Likezinho. Favorito. Se possível. Compartilhem com os vossos amigos. E comentários assim pessoal. Até à próxima pessoal. E fui. Tchau.